Tem uma novidade que vocês vão adorar. Viva Skin criou uma promoção muito bacana. É a promoção Viva Ligado, Viva Skin. É só comprar R$ 10,00 em Viva Skin de sabores diferentes. E você ganha R$ 10,00 em créditos para o seu pré-pago. Comprou? Ganhou! Não tem sorteio. É muito fácil participar. Guarde o cupom fiscal da compra e faça o cadastro no site vivaligado.com.br Não deixe de participar, que esta promoção é imperdível mesmo. São diversos sabores para você escolher um mais gostoso que o outro. Viver ligado com quem a gente gosta é delicioso. Assim como Viva Skin. Viva Ligado, Viva Skin. Consulte o regulamento completo no site vivaligado.com.br NetSol registrando hoje o lançamento do livro de Luzia Nascimento. Cada caso é um caso. Nós estamos aqui com o presidente da Academia Sagipana de Letras. Gostaria que falasse, presidente Anderson Nascimento, sobre o livro, qual a proposta desse novo trabalho. Um dos pares aqui da Academia Sagipana de Letras, Luzia Nascimento. É, exatamente. Luzia trabalha muito com a cultura popular. E esse é mais um livro que são de expressões ditadas populares. Fraseologia, cada qual, cada frase que nós conhecemos, ela tem o seu significado, o seu significado etimológico. É um livro também considerado como livro de linguística. Então, se ajusta bem a normatização da Academia Sagipana de Letras e também cientificamente preparado, dentro dos padrões científicos da atualidade. Inclusive para pesquisas. Falou em linguística, eu lembrei que, às vezes, a gente precisa buscar alguma pesquisa, algum desses ditados que a gente usa, ditados populares, né? Então, ela se refere, inclusive, a uma referência muito sergipana, né? De que, por exemplo, vamos ao mercadinho. É uma expressão que só se usa aqui em Aracaju, em nenhuma outra parte do Brasil, você usa essa expressão. E outras também, está uma referenciada a Gormecindo Bessa, diante dos seus argumentos para vencer Rui Barbosa numa polêmica lá com o Estado do Acre e o Amazonas. O presidente Rodrigues Alves, na época, no início do século XIX, sempre que alguém chegava com argumentação muito forte, muito amplas, ele diz, você usa argumentos à beça, se referindo ao advogado. E isso ficou no linguajar carioca e, praticamente, hoje, no linguajar brasileiro, essa expressão. Muito obrigada, doutor Anderson. A gente continua por aqui registrando o lançamento do livro de Luzia Nascimento. Cada caso é um caso. Prestigiando também o lançamento do livro Cada Caso é um caso, de Luzia Nascimento, aqui na Academia Sergipana de Letras. Doutor Gilton Garcia, que é um dos pares da Academia Sergipana de Letras, participa. Doutor Gilton, gostaria que falasse um pouco do livro, do lançamento. E também, aproveitando esse momento, para lhe parabenizar pela homenagem que recebeu do Ministério Público. Homenagem merecidíssima. Muito obrigado. Por sinal, sua irmã da Valar, desembargadora Yolanda, doutor Moacir foi quem me saudou. Eu fiquei muito honrado, porque o Ministério Público, ele anda ao encalce de políticos, para levá-los à cadeia. E, ao contrário comigo, eles foram me homenagear. Todos os procuradores, os 15 do Colégio de Procuradores, unânimes, me concederam a medalha do mérito do Tobias Barreto. Foi uma medalha de reconhecimento ao trabalho que nós executamos na época em que o governador Augusto Franco me nomeou como Procurador-Geral da Justiça. Eu fiquei muito feliz com isso. Mas, com relação à Luzia Nascimento, que lança esse livro hoje, ela é uma mulher guerreira. Eu admiro muito ela, como admiro você também. As pessoas que trabalham e que constroem e que levantam o nome do Estado de Sergipe. Ela, embora seja mulher de um ex-magistrado, do presidente da academia, mas ela tem uma autonomia própria. Ela é uma pessoa que tem a vontade de escrever e de transmitir para os pósteros o que ela vivenciou. Porque Luzia Nascimento é uma referência aqui na academia. É uma pessoa muito querida, muito adorada. E eu tenho certeza que esse livro dela vai ser um sucesso absoluto. Prestigiando também esta noite de lançamento do livro de Luzia Nascimento, o conselheiro Carlos Pina de Assis, um dos pares aqui da Academia Sergipana de Letras. A gente gostaria que o doutor Carlos falasse um pouco do livro, desse trabalho. Inclusive, é um trabalho linguístico, que a gente pode fazer pesquisas. Enfim, cada caso é um caso. É verdade. É um achado de Luzia Nascimento, minha confreira e minha amiga pessoal. E a Academia de Letras, aqui em Sergipe, fica honrada com mais esse lançamento de um livro de um dos seus integrantes. Evidentemente que a consecução de um objetivo como esse realiza muito a autora, mas realiza muito mais a Academia. Então, eu estou aqui para comemorar isso e dizer de uma coisa que é importante. É preciso que a intelectualidade sergipana frequente mais a Academia. A Academia é uma porta aberta aqui na rua de Pacatuba e onde nós fazemos as nossas reuniões, que são muito significativas do ponto de vista da preservação da cultura de Sergipe. Eu fico muito feliz de vir para essa comemoração do lançamento do livro de Luzia Nascimento e desejar a ela que tenha muito sucesso, como desejo a Sergipe que continue investindo na área cultural, porque o nosso destino, um Estado pequeno, de pequena economia, de pequena administração, tem que se destacar, como sempre destacou na história, pelo valor de suas mulheres e de seus homens na intelectualidade brasileira. Nós estamos com a escritora Luzia Nascimento, que lança nesta noite aqui na Academia Sergipana de Letras o livro Cada Caso é um Caso. Luzia, vamos falar um pouquinho desse trabalho, você que é tão envolvida em cultura popular. Pois é, Sacutela, Cada Caso é um Caso, é um dicionário de expressões coloquiais, em que eu apresento frases e ditados populares, enfim, é uma série de frases e que mostra cada caso que é o caso, entendeu? Como o próprio nome diz. Com certeza, olha, Noite Bonita, reunindo os amigos, boa música, os amigos aqui reunidos em clima de confraternização para o lançamento deste livro. A gente aproveita o momento para parabenizá-lo e dizer que a gente vai ler e acompanhar com muito gosto. Espero que você goste do livro e informa-se que foi feito com muito amor, com muito carinho. E aí O Novo Chegou A menor distância entre você e vantagens exclusivas. Aplicativo Debsol, de Sacuntala Guimarães. Meio empresarial, descontos incríveis, promoções e vantagens exclusivas. Baixe o aplicativo gratuitamente, gera o vouch e bons negócios. Debsol, app de Sacuntala Guimarães. Mais vantagens para você.